O que é o Las Vegas? Chama, 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 ela que é o Las Vegas. It's a vibe, it's a vibe, it's a vibe. Olá, fotozofas, olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Já começa dando like pelo título do vídeo, que é um título que eu amo falar, que é um, enfim, eu amo contar isso para as pessoas, porque é algo muito divertido, e com certeza muita gente, se tiver uma oportunidade, vai abraçar essa oportunidade, que é o quê? Que é o Rock in Rio, sim, vou falar como foi minha primeira experiência no Rock in Rio. Para quem não sabe, eu fui em dois anos no Rock in Rio, e é uma experiência única, é uma experiência louca, e sim, gente, eu tenho 15 anos de idade, e eu fui no Rock in Rio pela primeira vez com 14 anos de idade, sim. Não, com 14, não, pela segunda vez eu fui com 12 anos de idade, sim, eu fui com 12 anos. E a partir do momento que você vai no Rock in Rio, você vê que tudo aquilo que estava na sua mente, que era o Rock in Rio, não é o Rock in Rio. Sim, você acha que lá no Rock in Rio tem muita gente, assim, junta, na verdade, esse negócio de gente junta, você escolhe se você quer muito alvoroço ou não. Você acha que tem muita falta de segurança, mas não, eu vou desconstruir tudo isso, eu só acabei de se você tiver oportunidade, se nós tivermos oportunidade, ano que vem, não sei se Corona já vai ter ido embora ou não, porque o Rock in Rio já é ano que vem, vamos para o Rock in Rio, sem dúvidas, porque o Rock in Rio é tudo. Bom, o primeiro ponto que eu quero falar é a questão de segurança, até minha mãe mesmo, até eu mesmo, tinha muitos pés atrás em relação a isso, que é a segurança do Rock in Rio, e é algo extremamente seguro, super indico, enfim, você ir e, enfim, se sentir seguro, ir e se sentir seguro é super de boa, a segurança lá é incrível, você passa por mais ou menos duas revistas para te revistarem, e uma, enfim, eles olham sua bolsa, olham seu corpo, detector de metal, tem tudo muito direitinho. E também não pode entrar com latinha, não pode entrar com garrafa, não pode entrar com tampinha, com garrafa pode, só não pode entrar com tampinha, não pode entrar com bebida, não pode entrar com nada disso, mas obviamente todo mundo, todo mundo não, a maioria do povo entra porque o povo deve dar alguma, né, é errado, mas tem gente que faz isso. E lá dentro vende bebida, só que no copo, enfim, de uma forma mais segura, que ninguém tem uma forma de te agredir, enfim, de te machucar. Em relação à muvuca, que você olha na televisão, galera, você vê aquele tanto de gente, não vê? Próximo do palco, uma pulada, assim, um monte de gente pulando. Aquela muvuca realmente existe, mas aquela muvuca é perto do palco mundo, que geralmente é a muvuca maior do palco mundo, que é o palco principal. Então, ali, no palco mundo, fica muita gente com seu palco principal, perto dele, fica muita gente. Então, eu, por exemplo, vi o show do Alok, do Red Hot Chili Peppers. A Alok foi ano passado, Red Hot Chili Peppers foi pela primeira vez. E foi super de boa, porque, tipo, eu vi o show deles de lá de trás e o som é maravilhoso, dá pra você ver pelo telão, enfim, é maravilhoso, dá super de boa pra gente curtir o show sem aquela muvuca. Segundo ponto do Rock in Rio é que você tem que se organizar muito bem pra você ver os artistas que você quer, porque, geralmente, geralmente não é, existem dois palcos lá no Rock in Rio, que são os principais, que é o palco Sunset e o palco Mundo. Esses dois palcos, eles têm artistas santos brasileiros, santos internacionais, como já tiveram o Jessie J, Ana Vitória, Ludmilla, Isa, enfim, tem várias pessoas que vão lá. A Alcione, várias pessoas já cantaram no palco Sunset, assim como a Anissa já cantou no Mundo, o Bivete Sangala já cantou no Mundo. Então, você tem que fazer meio que uma agenda, né, um horário pra você ver o show se você quiser, porque se você quiser ver todos os shows, não rola, tá bom? Então, essa é uma forma de que eu tô tentando desconstruir você. E se você tem alguém pra te levar, conversa com seus pais se você for de menor, lá em questão de segurança pra pessoas de menor de idade, é super legal, porque você tem uma pulseirinha de identificação que vem no número do seu responsável, CPF, enfim, bota tudo na pulseirinha e é super de boa, tá bom? Então, é isso, é um vídeo rápido, é um vídeo explicativo pra vocês, que eu acho super legal ter esse tipo de vídeo. Dá um like no vídeo, se inscreve no canal, me segue no Instagram, roubamigualsaraivaOS e até o próximo vídeo. Tchau! E tamo saindo dois vídeos por dia, às 15h e às 8h, tá bom? Às 18h. Tchau! Tchau! Tchau!